O América homenageia os irmãos Antunes Corrido, eu vou pedir uma salva de palmas para o Fico. Vamos lá galera, salva de palmas para o Fico. Eu vou pedir uma salva de palmas para o Edu. Uma salva de palmas também. Uma salva de palmas para o Nando. Vamos lá galera, uma salva de palmas para o Nando. Edu, Cando e Antunes, eles eram juntos. A presença feminina da família Filhos Corrido é Zezé. Vou pedir uma salva de palmas para o Zico, para o Edu, para o Nona e para o Zé Guilherme. A cor do pavilhão é a cor do nosso coração, em nossos dias de emoção, toda a cursida cantará esta canção. Campeões de 13, 16 e 22, lá lá lá, temos muitas glórias, surgirão outras depois. Trá lá lá, campeões com a pelota nos pés, fabricãos aos motes aos dez. Nós ainda queremos muito mais, América unida vencerás. América! 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 Discorpo! 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 Edu! 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 Amor! Amor! E aí, galera! Valeu! Vem, Zezé! Tenho uma salva de palmas aqui para os irmãos do Antônio e o Antônio e o Antônio e o Antônio e o Antônio. Antônio! 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 Antônio!